Capital Mineira foi realizada a primeira cirurgia num bebê ainda no ventre da mãe. O procedimento intrauterino foi para corrigir uma malformação congênita. Valkyria estava no terceiro mês de gravidez quando percebeu no ultrassom que algo não estava como esperado. Nós fizemos a primeira ultrassom a 13ª semana. Aí a doutora Ana Carolina que fez a ultrassom, a nossa primeira ultrassom, e que descobriu a questão da malformação dela em relação à questão da coluna que não tinha fechado. Algo inusitado foi proposto para ela. No dia mesmo da ultrassom ela já conversou, já explicou tudo para a gente em relação, falando da possibilidade da cirurgia, que a gente teria como fazer a reversão. A mielo menigocele é uma doença que tem uma incidência relativamente alta na população brasileira. É uma doença que leva incapacidades na criança para o resto da vida. Piorando a qualidade de vida, dificultando que essa criança ande sozinha, levando a problemas intestinais e urinários ao longo da vida dessa criança e a problemas neurológicos graves. O bebê de Valkyria foi o primeiro no estado a passar por uma cirurgia desse porte. A mielo menigocele é o tipo mais grave de malformação nos ossos da coluna vertebral durante a gestação. O que a cirurgia propõe é poder reparar o dano primário da doença e, ao fazer isso, evitar danos secundários, tanto na medula da criança quanto no cérebro da criança. A mielo menigocele é uma das más formações fetais que tem indicação de cirurgia intraútero, realizada antes do nascimento do feto. A cirurgia também dobra as possibilidades da criança andar sem o uso de órteses e próteses. Esse médico explica que a abertura pode comprometer o desenvolvimento psicomotor da criança ao longo da vida, podendo levar a casos de hidrocefalia e outras doenças. A criança vai perdendo força muscular e ela pode evoluir para a paraplegia, para a incontinência urinária e fecal no futuro. Foram revertidos os quadros da hidrocefalia, da síndrome de Chiara, teve a reversão, foi comprovado tudo direitinho nos ultrassons. A cirurgia foi um sucesso, resultado da tecnologia de ponta aliada ao esforço da equipe. Pérola está prestes a nascer e com ela também há esperança para muitas outras crianças. Agora está na hora certa, vai chegar no momento certo e perfeita. É isso aí, a criança que passou pelo procedimento ainda no ventre da mãe Valkyria, nasceu hoje às 3 e 13 da tarde. As fotos feitas no centro cirúrgico mostram a alegria dos pais com a filha, que se chama Pérola, e nasceu com 2 quilos, 820 gramas e 44 centímetros. Mãe e filha passam bem e devem receber alta nos próximos dias. Mãe e filha passam bem e devem receber alta nos próximos dias.